Hahahaha Hahahaha A partir de agora V-V-V-Vocês vão balançar Eu no baile funk Eu no baile funk dança, dança da bundinha Pode soltar DJ Toma Eu no baile funk dança, dança da bundinha Eu no baile funk dança, dança da bundinha Eu no baile funk dança, dança da bundinha Toma Vocês Dança, dança da bundinha V-V-Vocês, vocês Dança, dança da bundinha Eu no baile funk dança, dança da bundinha Vocês Dança, dança da bundinha Você, vocês, vocês Dança, 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 dança Dança, 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 dança Pode soltar Dj Pode soltar Dj Toma Eu sou o baile funk, é dança, dança da pontinha Vocês, dança, 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 dança da pontinha Toma, toma Eu sou o baile funk, é dança, dança da pontinha Vocês, dança, 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 dança da pontinha Toma Eu sou o baile funk, é dança, dança da pontinha Vocês, dança, 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 dança da pontinha VAMOS LÁ NÃO PANQUÊ DANÇA DA BUNTINHA 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 Vocês, 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 vão balançar a partir de agora Balançar, balançar, balançar Toma Vocês, pode soltar DJ Toma O malefank é dança, dança gabundinha Toma, vocês Dança, dança gabundinha Você, 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 vocês, 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 vocês Dança, dança gabundinha Dança, dança, dança gabundinha Você, você, vocês Dança, dança, dança gabundinha Dança, dança, dança gabundinha O malefank é dança, dança gabundinha Vocês, o malefank é dança, dança gabundinha Dança, 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 dança da ponte